Sempre digo que nenhuma empresa que deseja perpetuar seus negócios de forma sustentável conseguirá trilhar esse caminho sem investir em inovação. Para nós da Ingeform, essa é uma premissa que foi incorporada à nossa cultura. Buscamos eficiência operacional na atuação na fronteira do conhecimento. Tem muitos pilares para isso a inovação aberta, conhecida como Open Innovation. Por mais talentosos e capacitados que sejam os nossos colaboradores, e por maior que seja a expertise e tradição da nossa empresa, não conseguimos reunir o melhor ambiente de inovação apenas de forma interna. Precisamos considerar que a inovação vai além, ela quebra paradigmas e aflora por meio da cocriação entre diversos ecossistemas. Por isso, buscamos oportunidades de inovar além das nossas fronteiras. Acreditamos tanto nesse modelo que somos idealizadores e participantes contra as empresas do Carahub, um hub de inovação que traciona startups de engenharia, construção civil, cidades inteligentes e desenvolvimento no biário. Estamos na terceira fase de tração, com 15 projetos pilotos implementados e mais de 30 jovens empresas sendo tracionadas. Com isso, ganhamos conexão, aprimoramos nossa cultura, nos tornamos mais eficientes e contribuímos para a evolução do nosso setor. E esse trabalho se reflete no reconhecimento por estarmos entre as 20 empresas nacionais que mais fazem Open Innovation no Brasil. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto